Aqui vem o Boom Shakalaka! Nas finais de 2020, na Bolha de Orlando, com um tempo de sobra, trancado dentro de casa devido à pandemia, eu fiz a seleção dos jogadores que atuaram por ambos os finalistas Los Angeles Lakers e Miami Heat. Tinha LeBron James, Shaquille O'Neal, Gary Payton, dentre outras lendas do basquete, uma seleção muito forte. Nas finais do ano passado, a seleção foi com jogadores que atuaram por Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Essa seleção era um pouco mais fraca que a anterior, mas incluía alguns All-Stars, como Sam Cassell e Michael Redd, além do P.J. Tucker, que viria a ser campeão com os Bucks dias depois da publicação do vídeo. Então agora é a vez da seleção, obviamente, dos finalistas Golden State Warriors e Boston Celtics, que são duas das franquias mais antigas da NBA. Os Warriors, por exemplo, foram os campeões da primeira edição da NBA, então chamada BAA, na temporada 46-47, a primeira de todas. Vamos lá então para a seleção Warriors Celtics de todos os tempos, com cinco titulares e oito reservas. O Armador é um dos MVP de finais menos conhecidos de um fã atual de NBA. Joe Joe White jogou as primeiras dez temporadas da sua carreira em Boston, sendo sete vezes All-Star, duas vezes campeão e, que nem eu falei, MVP das finais em 76. Em 79, ele foi trocado para os Warriors por uma escolha de primeira rodada. Joe Joe White está no Hall da Fama. O Shooting Guard é o nosso brasileiro Leandro Barbosa. A passagem por Boston na temporada 2012-2013 foi talvez o ponto mais baixo de sua carreira na NBA, com apenas cinco pontos por jogo em 41 jogos. Já nos Warriors, talvez o ponto mais alto da sua carreira, ele foi campeão na temporada 2014-2015 e finalista na temporada seguinte com o time californiano, onde teve um papel importante vindo do banco de reservas. O primeiro ala da seleção é Tom Guglioura. Os Warriors foram um dos três times que ele atuou em 94-95, ainda sua segunda temporada na NBA, e após passar por vários outros times, inclusive ser um All-Star, na temporada 96-97 em Minnesota, Guglioura chegou ao Celtics já como veterano no final de carreira e pouco jogou. Power Forward, David Lee, vindo de Nova York, onde já era um All-Star. David Lee foi o grande líder do time na transição para a era Splash Brothers. Na sua última temporada, em Golden State, ele foi campeão com o time em 2015, agora já reserva de Draymond Green. Nessa mesma off-season, ele foi trocado para o Boston Celtics, onde atuou apenas em 30 partidas. O pivozão é The Chief, Robert Parrish. Poucos sabem, mas antes de fazer história em Boston, o chefe jogou suas primeiras quatro temporadas pelos Warriors. Já no Celtics, após uma troca, foram 14 temporadas, sendo um All-Star nove vezes e campeão três vezes. Parrish está no Hall da Fama e foi escolhido um dos 75 melhores jogadores da NBA. E eu, Vavo, tenho uma foto com ele no aeroporto de Cleveland, quando eu fui para o All-Star Game dessa temporada. Então, recapitulando, aí está o time titular. Primeiro com a camisa dos Warriors, Jojo White, Leandrinho, Tom Guglioura, David Lee e meu amigo Robert Parrish. E agora o mesmo quinteto com a camisa do Boston Celtics. Vamos então para os oito reservas da seleção Warriors-Celtics de todos os tempos. Armador, o baixinho Nate Robinson, que do alto dos seus 1,75m, a minha altura, ganhou três vezes o campeonato de enterradas do All-Star Game. Ele atuou por oito times diferentes na NBA, os Celtics foram o segundo entre 2010 e 2011, e os Warriors foram o quarto na temporada 2011 e 2012. Mais um armador, Bimbo Coles. Confesso que a vontade em pronunciar o nome dele talvez tenha feito ele ganhar uma vaga nessa seleção. Bimbo chegou aos Warriors na importante troca de Tim Hardaway para Miami, que mudou o rumo das duas franquias. A curta passagem dele por Boston foi no fim da carreira. Agora um combo guard, Brian Shaw. Shaw começou no Celtics, onde jogou os primeiros 178 jogos da sua carreira. Ele chegou posteriormente aos Warriors aos 31 anos de idade, na temporada 97 e 98. E após os Warriors, ele seria tricampeão com os Lakers no início dos anos 2000. Curiosidade, Brian Shaw também estava na seleção Lakers Heat de todos os tempos. Shooting guard, Tony Delk. O homem que um dia fez um dos jogos de 50 pontos mais improváveis da história da NBA. Teve uma temporada e meia em Golden State no fim dos anos 90, e mais uma temporada e meia em Boston no início dos anos 2000. Foram oito times diferentes em apenas dez temporadas na liga. Small forward, Mikael Petrus. Ele já esteve presente aqui no canal, na seleção dos franceses de todos os tempos. O Petrus teve um começo em Golden State, inclusive fazendo parte do We Believe Warriors, que derrotou o primeiro colocado Dallas Mavericks em 2007. E a passagem por Boston foi em 2011 e 2012, com média de sete pontos por jogo. Power forward, o sueco Jonas Jerebko. Duas temporadas e meia em Boston, entre 2015 e 2017, e mais uma na Califórnia, em 2018 e 2019, onde conseguiu esse game winner, e também disputou as finais aquele ano pelos Warriors. Hoje, Jerebko está jogando na liga russa de basquete. A la pivô Jermaine O'Neal, mais conhecido pela sua passagem pelo Indiana Pacers, onde foi seis vezes All-Star, e um dos pivôs mais dominantes da liga, O'Neal teve breves passagens pelos Celtics, entre 2010 e 2012, e depois aos 35 anos pelos Warriors, na sua temporada de despedida na NBA. Por fim, um pivô Alton Lister. O camisa 53 teve uma carreira duradoura, de quase mil jogos, na NBA, incluindo quatro temporadas pelos Warriors e duas pelos Celtics, aí já veterano. Se vocês não sabem quem é Alton Lister, possivelmente vão reconhecê-lo nessa enterrada icônica de Sean Kemp, onde ele zomba o adversário, apontando para ele, este é o Alton Lister. Elenco final da seleção Warriors mais Celtics de todos os tempos. Jojo White, Leandrinho, Gugliotta, David Lee e Robert Parrish. Nate Robinson, Bimbo Coles, Brian Chott, Tony Delk, Mikael Petrus, Jonas Jerebko, Jermaine O'Neal e Alton Lister. Temos menções honrosas para Andy Phillip, o homem que marcou o primeiro triple-double da história da NBA. Brad Wanamaker, que liderou a liga em porcentagem de lances livres na temporada 2019-2020 pelos Celtics. E Popeye Jones, que se chama Popeye. Seleção montada. E aí, gostaram? Ficou mais forte ou mais fraca do que a última Suns e Bucks? Eu acho que ficou um pouquinho mais forte, mas ainda inferior à seleção Lakers e Heat, obviamente. Eu queria dizer para os torcedores do Warriors que estão incomodados porque eu estou com a camiseta do Celtics. Eu não estou tomando partido porque aqui no meu colo tem uma toalhinha da Tub Nation que eu peguei no próprio Chase Center quando eu fui assistir o jogo lá em 2020. Então, vou deixar o link aqui em cima para esse vídeo. É um vídeo de vlog muito legal que eu fiz lá em São Francisco. Eu fui conhecer a então nova arena do Golden State Warriors. E mais uma coisa que eu queria falar é que estamos durante as finais da NBA. Já aconteceu o jogo 1 no lançamento desse vídeo. Amanhã o jogo 2. E nos jogos 3 e 4 eu estarei lá na NBA House participando das lives da NBA Brasil pré-jogo, pós-jogo. Então, sigam o canal da NBA Brasil barra NBA Brasil aqui no YouTube que nós estamos fazendo lives muito especiais direto da NBA House aqui em São Paulo para todos vocês. É isso. Muito obrigado. E até semana que vem no próximo vídeo aqui no Buncha Calaca. Valeu.